Olha, uma operação da Polícia Militar prendeu 15 pessoas que dirigiam sob o efeito do álcool. Sabe onde? Na Avenida 31 de Março, em Varzagrande. Outros 11 motoristas foram detidos sem habilitação. Mais de 30 veículos acabaram sendo removidos ao pátio. A reportagem é do João Fernandes. Vem comigo, coitê. Mas é o fim da picada. Todo mundo sabe que bebeu, não dirija. Balança. Pois é, neste final de semana, mais uma edição da Operação Lei Seca, que aconteceu na Rua 31 de Março, em Varzagrande. Pelo menos 15 pessoas acabaram detidas, presas, por estar dirigindo sob efeito de álcool. É isso mesmo, Tenente Dutra? Exatamente. Além de outros condutores que foram flagrados também sob efeito de bebida alcoólica, porém não no índice de crime, porém também foram autuados e tiveram seus documentos recolhidos. terão que pagar a multa correspondente à infração de dirigir sobre efeito de bebida alcoólica. Então, ao todo, foram mais de 35 condutores que foram flagrados nessa situação de alcoolemia. O motorista pode se recusar a fazer o teste? Ele não é obrigado? É isso? Como que funciona tudo isso, Tenente? Exatamente. A lei prevê que o condutor não é obrigado a soprar o teste do etilômetro. Porém, se ele se recusar, a própria legislação prevê uns procedimentos a serem aplicados. Se esse condutor que recusa fazer o teste de economia não apresenta nenhum sinal de embriaguez, simplesmente é feito a recolha do documento de habilitação dele, é lavrado a infração, é multa de R$ 2.900, tem que apresentar um condutor habilitado. Porém, se mesmo ele recusando, ele estiver com sinais de embriaguez, estiver com as vestes desajustadas, o dor etílico, o famoso bafo de onça, como a gente costuma falar aí, ou qualquer outro sinal que indique que ele está sob efeito de bebida alcoólica, mesmo a lei oferecendo a ele a oportunidade de recusar, é feito o processo criminal. Ou seja, ele vai responder pelo crime de alcoolemia mesmo tendo recusado. A lei prevê que se ele apresentar esses sinais, o agente fiscalizador pode fazer a detenção, a prisão desse condutor aí. Chama atenção nessa operação também que aconteceu no final de semana em Várzea Grande, o número de pessoas sem habilitação, carro também com a documentação irregular, ou seja, tem muita gente rodando tranquilamente, Tenente? Sim, essa é uma situação que nós temos observado muito nas nossas operações, inclusive tem sido um dos focos da nossa operação, são os condutores sem habilitação, porque de uma certa forma, assim como a pessoa que está dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, a pessoa que não passou por uma capacitação para tirar a habilitação dela, ela também pode se tornar um risco potencial aí para a sociedade, né? Uma vez que ela não tem habilidade suficiente, ela não recebeu o treinamento, ela não desenvolveu as habilidades necessárias para conduzir o seu veículo, não entende muito bem as sinalizações de trânsito, né? Então, esse tipo de condutores também acabam oferecendo risco para a sociedade.